E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre se as galinhas realmente param de botar na quaresma, se isso é uma verdade ou é um mito. Vou falar um pouquinho sobre. Lembrando que esse tema foi sugerido lá no grupo do Facebook, então se você não está no grupo, o link está na descrição. Beleza, galera? E antes do vídeo começar, então já deixa o like aí no começo do vídeo para ajudar o canal e vamos nessa, beleza? Então, é o seguinte. Muita gente fala, principalmente pessoas mais de idade, assim, os mais antigos falam Ah, as galinhas param de botar na quaresma. Nem adianta querer ovo na quaresma que elas param. Aí muitas vezes a gente acaba se perguntando se isso é verdade ou mito. Uma vez que não é comprovado cientificamente e tudo mais. E o que eu tenho a dizer para vocês é que é uma verdade mistificada. Eles atribuem uma resposta sobrenatural para um fato que tem explicação. Então, sim, as galinhas param de botar na quaresma. Não completamente, né? Mas elas dão uma diminuição bem grande e algumas realmente param. Mas por quê? É o seguinte. A quaresma acaba coincidindo exatamente com o período da muda das galinhas. Então, quando elas estão na muda, eu já expliquei para vocês, elas param de botar. Então, se a quaresma coincide exatamente com o período de muda das galinhas, é óbvio que elas vão parar de botar. Então, não tem nenhum significado, assim, muito sobrenatural de por que elas param de botar na quaresma. Lembrando, para quem não sabe o que é a quaresma, são aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Depois do Carnaval, 40 dias que antecedem a Páscoa. Enfim, elas realmente dão uma diminuída, mas é porque coincide com a muda. Então, é para ver como tem sentido no que as pessoas mais de idade falam, mas não é por um motivo, assim, ah, é porque está na quaresma. Não, simplesmente coincide os dois períodos. De muda e a quaresma. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar. Não tem muito mais. Só então, lembrando vocês que é sempre importante frisar. Se alguém tem alguma dúvida de algo que aconteça e tal, tenta primeiro buscar uma explicação assim de por que acontece. Depois atribui aí uma resposta sobrenatural. Mostra aí para vocês montar umas galinhas. Para quem não sabe, é a quaresma, mas já passou, inclusive, tá? Já passou a Páscoa, passou a quaresma. Então, o vídeo hoje era esse. Era só para responder mesmo essa questão aí. Muita gente, às vezes, pergunta. Quem gostou do vídeo, dá um like. Quem não for inscrito no canal, se inscreve lá. E é isso. Até o próximo. Forte abraço. Tchau. Tchau.